As vítimas tiveram que ser atendidas pelas equipes do SAMU e Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da noite deste sábado. Envolveu duas motos no cruzamento das ruas Benvenuto Gaze e Antônio Bandeiras. Um deles, que tem 22 anos, foi atendido, mas estava com ferimentos leves. No entanto, o outro motociclista que estaria na preferencial, na rua Antônio Bandeiras, sofreu ferimentos moderados. Os dois foram encaminhados ao hospital de plantão. A segunda vítima inspira cuidados, mas não corre risco à vida. Chegando lá, havia uma vítima com apenas escoriações, foi atendida pelo SAMU, enquanto a equipe do Corpo de Bombeiros realizava o atendimento do outro envolvido, que apresentava lacerações, contusões também pelo corpo, principalmente sobre o lado que caiu, mas nada que levasse a um estado mais grave. De acordo com testemunhas, a vítima mais leve teria cruzado o preferencial e batido na lateral da moto que estava com a caixa de entrega. Segundo a alegação das partes envolvidas, um deles, e até pelas evidências, um deles invadiu a preferencial. Testemunhas e moradores das proximidades relataram que o cruzamento é palco de inúmeros acidentes. Nas ruas não há nenhuma sinalização e quem passa acaba não respeitando quem está trafegando no outro sentido. Este popular sempre presencia colisões onde um dos motoristas não respeita o outro. E com a falta de placas, a situação piora. Vários acidentes acontecem aqui. Tem presenciado vários acidentes aqui. Não tem sinalização, não tem quebra-mola, não tem escrita, nem uma placa aqui. Aí o pessoal desce. Independente da sinalização, o bombeiro orienta em sempre ter atenção redobrada. É atenção redobrada. Quem está de moto, principalmente, tomar bastante atenção. Às vezes alguém pode atravessar a preferencial e acabar pegando. Então sempre muita atenção nos cruzamentos. De acordo com a diretoria de trânsito de Umarama, a sinalização ainda não foi feita em todos os bairros. Nesses casos, a orientação é a prática da direção defensiva. Assim que possível, a equipe irá até o local, irá fazer a sinalização, não só deste cruzamento, mas tem outros cruzamentos nas proximidades. Nós estávamos fazendo a sinalização dos bairros ali próximos. Não conseguimos terminar por conta de outras emergências, outros locais que precisávamos sinalizar com urgência também. Mas assim que for possível, nós estaremos finalizando a sinalização de toda aquela região.